Os trechos da ERS 129 que liga Vanini às cidades de Davi Canabarro, São Domingos do Sul e Casca, principal via de acesso do município situado na região da produção, distante 250 quilômetros da capital, foi inaugurado pelo governador Tarso Genro na tarde desta quarta-feira. Nas margens da rodovia, a população celebrou a conquista da estrada, uma demanda histórica marcada pela participação popular. É um momento para nós de muito júbilo, de muita alegria, poder compartilhar com a comunidade, em última análise, da entrega de uma demanda histórica aqui da região. E finalmente agora, os recursos que nós aportamos, mais de dois milhões de reais, fica terminado para o uso da comunidade. É um sonho que hoje está sendo concretizado, mas um sonho reivindicado há muitos anos. Essa luta, ela sempre foi constante com as nossas lideranças, enfim, as pessoas das comunidades aqui da nossa região, todas empenhadas para que realmente essa obra se concretizasse. Essa é uma obra muito importante para os municípios e região e muito aguardada pela população. Ela reduz em certas cidades mais de 100 quilômetros para chegar até a capital. As obras de implantação da linha geral relativas a pavimentações entre os quatro municípios concluídas são de 29,6 quilômetros, com investimento de aproximadamente 38 milhões de reais. Até o final de 2014, mais acessos programados pelo governo devem ser entregues, cumprindo o roteiro estabelecido de 70 acessos. E os demais serão iniciados ou pelo menos licitados, completando todos os 104 acessos a serem realizados no Rio Grande do Sul. Nós vamos deixar inaugurados em obras ou com a sua solução encaminhada. O que eu digo com a sua solução encaminhada? Porque são contratos que vêm desde 98, não tem projeto, não tem licença ambiental, alguns nós precisamos rescindir e licitar de novo. Então a solução institucional para eles estará dada. a solução encaminhada.